Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Anual, dia quarta-feira, dia 28 de março. A gente começa o programa de hoje mostrando imagens ao vivo da Torre da Record Bahia com uma notícia urgente. Olha só, essas imagens, essa fumaça que você tá vendo aí é de um incêndio que acontece nesse momento na região do centro da cidade. Você que está indo pra lá ou estava indo pra lá, você que mora próximo ao local, bastante cautela, bastante cuidado. A gente agora só tá conseguindo ver as imagens da fumaça, temos uma equipe se deslocando pra lá. Parece que é uma loja de enxovais que está pegando fogo, é um incêndio grande que acontece nesse momento na região da Avenida Carlos Gomes, Avenida 7. A gente ainda não sabe precisamente o endereço, estamos apurando as informações, não sabemos se tem ferido, se tem pessoas nesse estabelecimento. Mas possivelmente é uma loja de enxovais e é um, por serem enxovais e material que pega fogo com facilidade, o fogo já se alastrou bastante. Olha só a quantidade, a fumaça que está saindo do local. Parece que é um imóvel que fica próximo à Previdência Social. Então ali, na Avenida 7, o Carlos Gomes, a gente vai trazer mais informações, mais detalhes. Daqui a pouquinho, você que estava se deslocando pra lá, tenha cuidado, não vá nesse momento. Corpo de Bombeiros, a gente faz um apelo que o Corpo de Bombeiros se desloque pra essa região do centro da cidade, Carlos Gomes, Avenida 7, onde esse incêndio está acontecendo nesse momento. Pela quantidade de fumaça que a gente está vendo, a torre fica distante disso aí. A gente consegue aproximar, as imagens, estamos nós na Federação, a torre fica distante, mas olha só a fumaça que sai do local. Um incêndio de grandes proporções que acontece nesse momento. A gente tem uma equipe se deslocando pra lá, que vai trazer mais informações ao vivo pra você daqui a pouquinho. Fique ligado aqui no Bahia Noir. Agora são 6 horas e 31 minutos. A gente vai trazendo as informações pra você, eu já desejo, embora já nesse clima de notícia, de incêndio, de preocupação, eu desejo um bom dia pra você que é aqui de Salvador, do bairro de Pernambuéis, que já está ligadinho no Bahia Noir. Você que é do Cabula, de Narandiba, de todos os bairros de Salvador, bom dia também especial pro interior da Bahia. Você da cidade de São Francisco do Conde, alô, alô, Madre de Deus, tem prefeita nova chegando hoje na cidade. Candeias, você das ilhas de Itaparica, de Veracruz, obrigada pela audiência. Todos os outros municípios do estado que ficam ligados aqui no Bahia Noir. Mas a gente começa agora trazendo informação e serviço pra você. Vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. Veja agora os destaques do programa de hoje. Projeto de lei anti-baixaria é aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia. Mulher unida, jamais serão vencidas! Mulher unida, jamais serão vencidas! Mulher unida! A gente dá um largo passo nessa nossa estrada rumo ao fim da violência contra a mulher. Vereadores do município de Sapeaçu discutem e trocam agressões verbais e físicas durante sessão na Câmara. Me respeite! Meu paca morreu só pra matar você! Me respeite! Meu paca morreu só pra matar você! Meu paca morreu! Gêmeos do Rio Grande do Norte são presos ao fazer flexões e atrapalhar o trânsito na Avenida Paralela em Salvador. Estavam fazendo o quê? Me divertindo. Me divertindo? É, eu só queria me divertir. E você sabe de onde vem a carne que você come? Flagrante mostra a falta de higiene em um abatedouro da cidade de Itororó e as más condições de armazenagem em feiras livres. Se você botar o fardo da mercadoria aqui fora, aqui dentro, quem bota fora vai vender e eu vou ficar sem vender. Segundo especialistas, a carne contaminada pode provocar sérios problemas da saúde, como dores abdominais, infecção intestinal e vômitos. Uma notícia de cortar o coração de quem é pai, de quem é mãe, de quem deseja um futuro melhor pro nosso país. É criminalidade chegando aos nossos jovens. Um garoto de 13 anos foi apreendido na tarde de ontem, acusado de assaltar uma ótica na cidade de Itabuna, a 433 quilômetros de Salvador. Esse adolescente confessou que roubou oito relógios. O fato aconteceu na quarta-feira da semana passada, agora o garoto não esperava que as câmeras de segurança da loja registrassem toda a ação dele. Olha aí, ele chegando na loja, ele já tá dentro da loja. Olha o tamanho do menino que rende essa moça, porque ele tá armado, ele tem uma arma na mão. Ele rende a vendedora, pede pra que ela pegue umas chaves pra abrir essa... pra conseguir pegar os produtos. Ela diz que não tem a chave, ela vai ligar pra pessoa responsável, ele vai lá na vitrine, olha lá. O menininho, não tem nem tamanho em agente pra nada, não alcança o balcão e já tá cometendo o assalto. Tava com uma arma na mão. Então, você vê aí as imagens, ele dentro da loja, a moça vai pra perto do balcão, ele puxa a arma, anuncia o assalto, pede as chaves do cacho, as chaves da vitrine. A mulher diz que as chaves estão com a dona da loja, né, que tinha saído. O adolescente insiste, ele pega inclusive o celular da vendedora, não tem nada... Olha lá, ó a arma na mão. Olha pra isso, minha gente, um menino que tinha que estar na escola, que tinha que estar praticando um esporte, que tinha que estar procurando uma atividade cultural, com uma arma na mão, assaltando ele aí. É o momento que ele chega na joalheria, ele já rendeu a moça, já pediu pra ela entrar, ele vai mostrar a arma pra ela, coloca ela perto do balcão. Você vê aí, ela diz que não tem as chaves do cacho, não tem as chaves da vitrine, ele insiste, pega o celular dela, coloca no bolso da calça. Ameaça atirar, provoca aquele terrorismo, já desse tamanho, já ameaçando atirar, caso ela não entregue as chaves. E aí ele foi até a vitrine ali, é porque a gente não consegue ver as imagens, a câmera não alcança e quebra a vitrine com raiva, porque ela não lhe deu as chaves, né, que ele estava pedindo. Mas aí, ó, o momento que ele pega o celular dela, vai botando no bolso, tá vendo aí, nas imagens? Olha aí, ó, bota a arma pra trás. Como é que pode uma coisa dessa, minha gente? Cadê os pais desse menino? Cadê a família desse menino? Que não tá colocando esse menino pra estudar, que não tá dando educação, que não tá colocando ele numa atividade esportiva. É isso que tá acontecendo com nossos jovens, 13 anos de idade. Em Itabuna, interior do estado, nem pra dizer, olha, é o problema das grandes capitais, não. É uma coisa generalizada. Agora a gente vê aí, esse menino com 13 anos apenas, praticando assaltos com arma de fogo na mão. Num momento de nervosismo, o que que não pode acontecer? Se essa moça fala alguma coisa, ou tem uma reação brusca, ele não é capaz de atirar? Que equilíbrio emocional um menino com 13 anos de idade, com uma arma de fogo na mão, num momento tenso como é um assalto? Que equilíbrio ele pode ter? E essa moça que podia ter morrido, ou uma outra pessoa, ou reféns que ele podia ter feito na loja? Essa é a situação. Isso aí é um caso que a gente podia achar que é um caso isolado, mas não. Que tem acontecido com nossos jovens, que tem se envolvido cada vez mais com assaltos, com a criminalidade, com o tráfico de drogas. Quantas e quantas notícias de assassinatos, de meninos, de adolescentes, de jovens a gente dá aqui todos os dias, porque estão envolvidos com a criminalidade. Pois é, vamos deixar essa reflexão para você que está em casa, você que tem seus filhos. Cuide do seu filho, dê amor, orientação, carinho e educação. A gente tem imagem agora, Tiziana, ao vivo? É isso? São imagens do incêndio? A gente não tem ainda as imagens do incêndio, não. Temos aí, só vendo aqui da Torre da Record Bahia, a fumaça, um incêndio que acontece. O corpo de bombeiros, já chegou ao local, é isso? Temos imagens do corpo de bombeiros chegando aí. Parece que é uma loja de tecidos, uma loja de enxovais, que está pegando fogo nesse momento, ali na região da Carlos Gomes, da Avenida 7, próximo à Previdência Social. A gente vai mostrar daqui a pouco, já temos equipes em terra se deslocando para aí, mas você vê nesse momento aí a repercussão, as imagens da fumaça que tem saído desse local, que está pegando fogo nesse momento. Temos a informação de que o corpo de bombeiros já chegou ao local, esperamos que ele consiga conter essas chamas o mais rápido possível. Daqui a pouco, mais informações para você. São 6 horas e 37 minutos, a informação ao vivo, aqui no Bahia no Ar. E vai ser enterrado hoje, às 10 horas da manhã, no cemitério Jardim da Saudade, o corpo da nutricionista Priscila Boliveira, de 24 anos, irmã do ator Fabrício Boliveira. No último domingo, essa jovem morreu quando caiu de um parapente no Rio de Janeiro, de uma altura de cerca de 20 metros. O clube São Conrado de Voo Livre vai anunciar hoje o resultado da avaliação técnica do acidente. A polícia também investiga se houve negligência do instrutor que acompanhava essa moça. O sonho de voar e ver a beleza do rio de um outro ângulo durou apenas 2 minutos. Priscila Boliveira, de 24 anos, era baiana e estava de férias no Rio. Pagou 250 reais para fazer um voo duplo de parapente. Logo após a decolagem, a jovem despencou de uma altura de 30 metros na praia de São Conrado. Priscila era irmã do ator Fabrício Boliveira, que atuou no filme Tropa de Elite. Os parentes estão em estado de choque. É uma menina muito alegre, né, que gostava muito de viver, gostava muito da vida, da liberdade. Acho que por isso que a mãe estava voando. O instrutor Alan Figueiredo, que estava com a vítima, tem 10 anos de profissão e nada sofreu. Ele só disse o seguinte, que ele agarrou a Priscila como podia, com as pernas, com os braços, e deixando o parapente solto, porque o interesse dele era ir para a água. Após o acidente, o equipamento ficou jogado no chão. Peritos já analisaram o parapente para saber se houve falha na segurança. O laudo fica pronto em 10 dias. Antes de pular para a morte, Priscila tentou voar de azadelta, mas não pôde, porque estava acima do peso permitido. Foi nessa hora que, segundo testemunhas, apareceu um instrutor de parapente, disposto a fazer o voo duplo com a jovem. Foram duas tentativas até o salto mortal. Segundo a polícia, havia até uma bandeira amarela aqui na rampa, alertando os pilotos para o perigo. Na rampa em São Conrado, há várias câmeras de segurança apontadas para o local do salto. As imagens já foram solicitadas pela polícia. O local foi fechado, para não atrapalhar as investigações. Policiais tentam também localizar uma outra filmadora, que estava acoplada ao parapente e teria flagrado a tragédia. Para o delegado, até agora, os indícios apontam para negligência e imprudência do instrutor. Apontam até agora, por imprudência no momento do voo, mal utilização do equipamento, que levou à queda da vítima por não ter fechado o cinto de segurança de forma apropriada. Isso seria uma imprudência e é uma modalidade culposa para o crime que nós estamos apurando, que é o homicídio culposo, que ele vai responder. Os pilotos de voo livre do Rio estão de luto. Vão realizar uma investigação paralela para entender o que aconteceu. A partir do primeiro momento em que ele decola, ele faz um procedimento padrão de pouso de emergência. Normalmente, dadas as condições meteorológicas naquela hora, a gente poderia te dizer que esse voo deveria durar em torno de 12 minutos. Esse voo se qualificou como emergência porque ele fez um procedimento padrão e pousou em menos de 2 minutos. Que pena, viu? Essa morte dessa moça aí, tão jovem, 24 anos, solidariedade e força à família por mais esta perda. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você vai ver informações sobre o incêndio que acontece agora no centro da cidade. Olha aí, o Corpo de Bombeiros já chegou ao local. É mesmo uma loja de enxovais. Temos equipe em terra, apurando as informações e vamos trazer todos os detalhes para você. Daqui a pouquinho.